Após a liberação, siga os seguintes procedimentos. Primeiro passo. Abra o aplicativo do YouTube no seu celular ou site através do seu notebook. Segundo passo. Clique em Pesquisar, digite Circuito Rancho Primavera. Clique na logo CRP ou clique em Circuito Rancho Primavera. Terceiro passo. Clique no botão Seja Membro. Confira o valor e clique em Seja Membro novamente. Caso seu celular seja iPhone, acesse o link disponível em nossas redes sociais para se tornar um membro. Quarto passo. Selecione o forma de pagamento Mercado Pago. Se você estiver no mesmo login e conta, automaticamente ele será pago. Prontinho. Agora você é mais novo membro do CRP. Muito obrigado.